Fala galera, beleza? Seja bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, hoje eu tô trazendo aqui top 10 promoções de tênis da Oakley. Eu entrei agora na internet, tem bastante promoção. Pode ser que essa promoção dure mais alguns dias, certo? Só promoção top. Tênis aí, galera, pela metade do preço. Já vou pedir pra vocês fortalecem no like, é muito importante pro YouTube reconhecer. E eu faço convite pra você que gosta de tênis, curte ou te lete, se inscreva no canal, certo? Já vamos começar aqui falando de um dos modelos mais bonitos, na minha opinião, que é a Half-Track Low, galera. Eu encontrei no dia de hoje, galera, no site da Netshoes, por R$380, inclusive a cor branca, que não entra na promoção, eu encontrei também por R$380 no site oficial aí da Netshoes. Inclusive tem na cor preta, tem na beige também. Modelão top demais. Então o primeiro modelo, Half-Track Low. Um modelo, galera, que foi lançado recentemente e inspirado aí no Tiff1, é o TiffX, né? O TiffX. Eu encontrei, galera, no site oficial da Kiver. A Kiver é uma loja de surf, tem vários lugares, galera, inclusive uma loja 100% confiável. Eu encontrei por R$399,00. R$400,00. Pra quem curtiu esse modelo aqui, pessoal, tá bem difícil encontrar na internet, eu encontrei aí no site da Kiver. Por R$400,00 eu vi no preto com dourado, acho que no preto com vermelho também. Então mais um modelinho aí pra vocês, TiffX. Fleck 1.3, clássico aí da marca Oakley. Inclusive, galera, agora só tem a versão 1.3. Vocês perguntam demais sobre a 1.2. Como eu disse pra vocês, 1.2 não existe mais, agora só a 1.3. E eu encontrei no cinza claro, que é nesse tom que eu vou deixar pra vocês aí. Por R$314,49 no site da Magazine Luiza. Somente essa cor aqui, cinza claro. E eu dei uma olhadinha, acho que só tem numerações maiores, mas tá num valor muito bom. Ó, pessoal, também achei aqui a Half-Track Mid, galera. Tá num preço muito bom. Normalmente esse tênis tá na faixa dos R$560,00. E no dia de hoje, galera, tá saindo aí por R$399,90. Então, Half-Track Mid, num preço muito bom. O Clistrato também, galera, um modelo novo lançado recentemente também no site oficial da Magazine Luiza. No dia de hoje, R$280,49. E é nesse tom aí que é o marrom. Certas outras cores, como é um modelo novo e tava num preço bom, pessoal, acabou mais rápido, que seria no preto e no bege. Sobrou algumas cores no marrom, com uma cor bonita também, na minha opinião. R$280,49 também no site aí da Magazine Luiza. Outro modelo também top demais, também lançado recentemente. E a amarração dele ali veio diferente, que é o Oakley Logan, galera. No dia de hoje, no site oficial da Netshoes, R$361,00. Tá R$360,99. Então, arredondei. R$361,00 no preto, certo? Tem mais outra cor, que é o marrom e o bege. Essas cores estão mais caras. Mas no preto, no dia de hoje, saindo aí por R$360,99. Modelo novo, no pressão muito bom, Oakley Logan. Rapidamente, pessoal, vou pedir pra vocês compartilhar essas promoções aqui com o irmão, com o amigo que gosta de tênis da Oakley. E não se esqueça, galera, de conferir aqui o sino da notificação, tá ativado. Assim, você vai receber todas as promoções. E também, deixe seu like aí, que é muito importante, certo? Então, já vamos continuar aqui. Oakley Thunder, galera. No dia de hoje, na Netshoes, tá na pressão muito bom. Na cor cinza, tá saindo por R$399,00, R$400,00. E no preto, galera, R$246,49. No site aí da Magazine Luiza, porém, só tem tamanho 43, galera. Mas tá no preço muito bom, R$247,00, né? Pra arredondar aqui, pra ficar melhor. Pressão muito bom, porém, só numeração grande. Modoc Low, R$320,00, galera. Eu encontrei no marrom, as outras cores estão um pouquinho mais caras. No site da Oakley, inclusive, tá saindo por R$392,00. Tem várias cores. Já essa de R$320,00, somente no site da Zatine. E tem somente tamanho grande também. Então, no site oficial da Oakley, R$392,00. Lá tem grade, tem outras cores também. Pressão muito bom. Lembrando que eu vou deixar o link de todas as promoções aqui na descrição do vídeo. Ralf-Trek 365, modelão top, cabedal aí da Ralf-Trek, consolado da 365. No dia de hoje, R$297,49 no tom de cinza, galera. No site aí da Netshoes. A marrom, galera, R$246,49. Já a cor preto e o cinza, R$332,49. Essa aqui no site oficial aí da Netshoes. E a Ralf-Trek 365, na cor cinza, no site da Magazine, R$297,50. Certo? Então, na Netshoes, tá mais barato. A cor marrom, R$246,50. E a preta e a cinza, R$332,00. Com pressão muito bom. Agora, pra gente finalizar aqui com o top 1. Fleck 365. Hoje, tá um preço muito, mas muito bom mesmo, pessoal. No site oficial da Netshoes, saindo por R$280,49, galera. E tem aí, eu vi no preto, tem no bege, várias cores aí. No preço, muito, mas muito bom. Esse tênis, se você for hoje numa loja de surf, loja física, tá na faixa dos R$600,00 até R$660,00. Na internet, 100% confiável, original, R$280,49. Por isso que muitas vezes, galera, vale a pena comprar pela internet. O legal de ir em loja física, que a gente já testa, sai com o tênis no pé. E já na internet, galera, você paga um pouquinho mais barato, mas demora um pouquinho mais pra chegar, mas também vale muito a pena. Então, esse foi o top 10 de promoções do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça também, deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Um grande abraço a todos. Fica com Deus. Valeu. É nóis.